Trabalhar Ele foi trabalhar e quem é esse homem aqui? Papai Eu tinha me disse que o papai está trabalhando Pimpim 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 E essa bolsa de quem é? De quem? Pimpim O que tem dentro da bolsa? Pimpim O que a Lala está fazendo? Pimpim O que a Lala está fazendo? Pimpim Não põe no chão